E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje vamos começar uma... Na verdade foi uma série, né? Eu fiz uma livezinha do Ogro Battle 64 e posteriormente a live eu recebi muitos feedbacks positivos. O pessoal, bah, nunca tinha visto o pessoal fazer live desse jogo. Bah, nossa, esse jogo marcou, já sabe o que é? Vou tentar começar a jogar aos pouquinhos, não vou ter aquela amarração de, ah, vou jogar por capítulo. Eu vou jogando o que der, depois até a dona encrenca chegar, dou o F5 ali no emulador, salvo, pá, beleza, continuamos continuamente, certo? Vamos começar uma nova saga aqui no Ogro Battle 64. Pessoal, por favor, quem puder se inscrever no canal, eu agradeço, nem aquela força. Esse jogo já foi me impedido algumas vezes, mas como ele é muito, 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 muito extenso, eu meio que evitei ele. Agora eu vou fazer de pouquinho em pouquinho, sem pretensão nenhuma, o que rolar rolou e ele é muito legal. Eu principalmente quem gosta do RPG, certo? Já falei demais, bora pra vinheta. Beleza, pessoal, vamos aqui no New Game. Eu vou pular tutorial, porque eu já joguei algumas vezes, eu mais ou menos entendo o jogo. Ele tem uma história bem interessante. Lida com classes sociais, revolução, opressão, além de ordens místicas e tudo mais, ele é bem legal. Esse aí é o nosso personagem principal, né? O nosso gurizinho, o nosso personagem. Ele é amigo do príncipe e tudo mais. O príncipe, futuramente, ele acaba se revelando... Não, esse aí é o nosso personagem principal, que tá de costas, o Mota é o príncipe. Ele acaba se revelando possuído por uma energia maligna e tudo mais, mas isso é tudo um plano de fundo, porque existe toda uma conspiração pra tirar o rei do poder e tudo mais. O guarda, o principal da guarda real, que é o pai do meu personagem, onde ele se envolve, tem a opressão contra os camponeses, os revolucionários. Assim, é uma história política e um RPG bem bacana. Quem tiver a oportunidade de jogar, baixa o emulador, ou quem tiver mais condições, compra o console Nintendo 64, um controle bem bom, o memory card lá, o memory pack, e o cartucho. É um investimento caro, é um investimento furioso. Mas, nossa, eu queria muito ter o cartucho desse jogo. Ele é muito, muito legal. Eu já joguei no 64 de verdade, né? O tio da minha esposa tinha, e a gente alugava na locadora. Era muito legal. Daí, depois que eu arrumei e descobri o emulador, minha vida mudou. Fiquei nos emuladores e era isso. Mas é muito bacana, tomando um cafezinho aqui, curtindo. A intro é a primeira parte do jogo, esses primeiros 10, 15 minutos, é só conversa. A gente vai ver todas as legendas e tudo mais. Eu não consigo dar aquele skip tão violento, tem que deixar passar um pouquinho e tal. Daí agora, seis anos depois, Windy Capital. Daí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer algumas escolhas que vão determinar a minha tropa para o meu pelotão e a minha habilidade. Tem uma pedra do poder, tem o vento, o fogo, a terra e a água. Agora, esse sacerdote aí vai me fazer algumas perguntas. A partir disso, eu vou ter a opção de alguns... Opção não, né? Vai ser imposto para mim alguns soldados, arqueiros, magos, enfim. E até monstros que são permitidos. Agora, ele vai me fazer algumas perguntas. Qual é o meu nome? Bom, o nome padrão... O nome padrão da... Do meu personagem é Retro, né? Então, vamos fazer ali. O meu nome é Retro, beleza. Eu vou botar Retro, né? Meu nome é Retro. O pai do Arthur fica muito comprido. Agora, eu quero saber a minha data de nascimento. A partir daí, eu comecei a definir algumas coisas. Vou botar a minha data de nascimento real. Que é o primeiro de fevereiro. André. Primeiro de fevereiro. Aí, eu quero mandar presentes. Sou da Terra. Meu poder vai ser da Terra. Eu acredito que vai ser da Terra. Agora, vai perguntar o meu poder. Ah, o interior da sua espada é ardor, passão, vigor, talento. Eu vou botar talento. Sou talentoso, rapaz. Eu vou botar talento. Ah, minha espada vai servir para esperança, ganância, ordem, silêncio, anarquia, controle para a esperança. Ó, que bonito. Vamos ver a próxima pergunta. Ah, o que que é? Bice, sei lá o que que é aquilo ali. É dos deuses. Os deuses eu vou botar aqui, ó. É, Trust. Trust eu acho que é verdade, né? Se eu não me engano, se eu escrever errado, estou lascado. O que que eu vou oferecer aos deuses? Deve ser a liberdade. Beleza. Ah, o que que eu desejo, né? Wish for. Peace. Peace. Desejo a paz. A paz do Senhor está conosco. Eu não sei o que que é para essa terra. Mudanças, lei, ideal, honra, leis, né? No caso, rules e caos. Eu vou botar honra. Olha aí. Quem manja do inglês se eu estiver mandando coisa errada, provavelmente me avisa. Ah, agora eu escolho meu poder. Shift of wind, range of flame, solid earth, serenidade, water. E agora? Bom, ali estava dando que o meu bonequinho era da terra, né? Deixa eu só tentar lembrar. Eu não lembro qual é. Cada um, se não me engano, faz um efeito tipo de um animal. Eu vou, cara, eu vou pegar o do fogo. Porque eu sou... Eu gosto do... Das chamas. Gosto do meu circo pegar fogo. Agora eu vou mandar meus presentes, né? Os presentes, é... As tropas. Com certeza eu vou ter um samurai e um de axe. Axe é o machado, né? Geralmente vem um monstro. Vem um domador de monstro, alguma coisa assim. Vem um dragãozinho. Ou o... O Iver. Que o Iver, ele é tipo um dragão. Só não é um dragão. Já fiz o momento das escolhas. E sabe que é porque eu não estou no mapa. Como é que é a distribuição no mapa? No mapa aí eu vou arrumar minhas tropas e tudo mais. Tem os soldadinhos. Parece um soldadinho de feijão. Eles são os básicos ali. Eles se morreram danado porque eles são infinitos. Mas eu vou dispondo eles no mapa. Vai vindo os inimigos. Existem personagens, NPCs aleatórios no mapa. Que são personagens que eu posso recrutar ou simplesmente matar. Para ganhar experiência. Como é que funcionam as batalhas? Elas são em dois turnos, geralmente. Eu determino assim mais ou menos uma função básica. Ah, atacar primeiro o mais forte, o líder ou o mais fraco. Nem sempre eles respeitam. Mas eu tenho que botar. Em duas rodadas, o resultado é que se eu conseguir matar alguém. E os outros sobreviver. As tropas recuam. O vencedor se mantém no mapa. O perdedor recua um pouco. E ele tenta se encontrar novamente. Daí eu vou ganhando experiência. Se der empate é um de experiência. Se eu derrotar o bonequinho. Eu ganho a experiência do bonequinho. Somado a um de experiência dos outros. Então quanto mais eu conseguir derrotar, numa rodada melhor. Eu posso enfrentar eles diversas vezes. Geralmente quando eu derroto o líder, a tropa às vezes se retira. Então eu perco aqueles bonequinhos para ganhar deles. Então o ideal é matar primeiro os outros. Deixar o líder por último e depois finalizar ele. Se eu chegar... Por exemplo, tem 10 tropas inimigas. Eu matei 3. E cheguei no principal, no boss. Eu derrotar o boss. As outras eu perco. As que sobraram no mapa eu não consigo mais derrotar. Então o ideal é sempre matar todo mundo. Deixar os últimos por últimos. E bota os meus bonequinhos para circular. Só que quanto mais eles caminham, eles vão cansando. Eles vão gastando estamina. Então eles tem que dormir. Eles tem que montar acampamento. Se eles ficarem parados numa base, eles se recuperam. Recuperam vida. Tem sempre um castelinho no mapa para reviver. Que é o castelinho da bruxa. Que revive o bonequinho meu que morreu. Então assim... Tem toda uma dinâmica interessante. De magia e tudo mais. Agora minhas tropas... Aquela loirinha ali é a Leia. Ela é tipo uma aliada minha que usa lança. Aquele bem no meio. Que é o diferentizinho ali. Eu não lembro o nome dele. Mas ele é bem bom com espada também. Ele tem um ataque bem poderoso. É um dos líderes que eu boto. Todo pelotão tem que ter um líder. Eu posso só botar a peão. Do jeito que eles estão dispostos ali. A três, três, três. Eu posso dispor cinco. Se eu botar um monstro... Daí são só três ou quatro. Dependendo. Porque cada um ocupa um quadradinho. Porque aquele ali é uma tabelinha. Um joguinho da velha. Se eu botar um monstro no meio. Ele come todos os espaços dos outros. Então é ilógico colocar ele ali. Então eu boto um monstro atrás. Eu boto um monstro na frente. Boto um atrás dele. E um do ladinho. E daí eu vou fazendo. Tem soldadinhos. Esses soldadinhos que estão atrás do meu personagem. São os básicos. O que está do lado. Do meu direito. É um soldado mais evoluído. Nível dois. E tem outros níveis também. Dependendo do nível que eles vão pegando. Da experiência. Eles podem virar o cavaleiro que ataca três vezes. Podem virar um samurai. Podem virar o boneco que usa a lança. Então esse aí é o cara que me manda para o lugar. E ele diz assim. Vocês tem que ir lá fazer tal coisa. Essa musiquinha. Sempre que vocês ouvirem essa musiquinha. É a hora do mapa. Retrogalante. O Grey Hairman. Ele chamou ele de Homem Branco. Porque é Homem Velho Grisalho. Ele vai se apresentar agora. E o nome dele vai aparecer direitinho. Tomar café com o... O Hugo de Tática. O Tático Hugo. Ele que me manda para o lugar. Vai apontar no mapa ali. Vai dizer. Aqui é perigoso. Aqui está acontecendo tal coisa. E tudo mais. E vai me mostrar uma visualização do mapa. Eu saio do mapa. E arrumo minha tropa. Eu até tenho que me regrar aqui nos comandos. Porque realmente eu não lembro como ele faz os esqueminhas. Mas eu vou tentar ordenar e mostrar o meu time. Esse aí. Eu acho que é o Dioz. Deixa eu ver se eu acertei. É o Dio Medes. Eu chamo de Dioz. O Dio Medes. Ele é bem novo. Ele tem... Ele é tipo o... O zero do meu, o zero três. Porque o zero dois para mim é a Leia. Ó. Agora deixa eu só ver como é que eu faço o... Qual botão... Como é que eu faço para organizar a minha tropa. Mesmo que eu não lembro. Aqui. Organize screen. Organize screen. Aqui ó. Essa aqui é a minha tropinha. O que que eu gosto de fazer. Ó. Nossa como é fraca essa minha tropa. Eu gosto de desmanchar. Eu vou remover. Deixa eu só tentar lembrar. Vou olhar os botões que eu aperto. Tá. Deixa eu salvar. Tá aqui. Ah tá. É desse aqui. Tá. Eu vou... Eu vou remover... Não. Aqui eu tô trocando de classe. Aqui. Units. Comandos. Eu vou remover um carácter. Eu vou remover o líder. Porque daí eu desmancho aqui. Tem muito soldadinho. Nossa. Esse meu time é fraco demais. Depois eu vou ganhar algumas adições. Tipo a lei e tudo mais. Então o que que eu vou fazer. Eu vou... Esse aqui eu vou deixar. Só vou reorganizar. Agora eu vou aqui ó. Formation. Vou arrumar a formação. Esse aqui é o meu principal. Eu vou botar ele para frente. Porque daí pode vir ali no ataque. Ele dá mais dano. E os arqueirinhos. Eu vou botar ele para trás. Porque daí ele atira duas vezes. Tudo isso tem que observar. Ó. Pode ver ó. Se eu botar no meio ele atira uma vez. Se eu botar atrás. Ele atira duas. Viu. É posição. Agora eu vou formar. Uma unidade para os que sobraram. Vou pegar a... Essa... A Ema. Dá para renomear depois. Se vocês tiverem preferência de nomes. Dá para renomear. E fazer um... Um time bem bacana. Ó. Então eu vou fazer um time só com meus melhores. Dois times. Tá. Ótimo. Opa. Sobrou um bonequinho. É. Sobrou um bonequinho. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer ali. Eu não gosto de deixar um para trás. Eu acho que eu não consigo... Eu vou ter que tirar aquele ali mesmo. Fazer diferente. Eu vou... Eu vou tirar... Os soldadinhos de chumba aqui. Eles só atacam o mesmo. Então eu vou adicionar aquele meu outro soldadinho para cá. Ó. Eu não gosto de deixar ninguém para trás. Aí. Agora eu vou formar uma unidade. Só com aquele meu samurai. E ele se vai ficar rodeado de... De bean soldiers. Ó. Esse soldadinho padrão aqui. É o soldadinho da reserva. Quanto... Eles estão... Pode reparar que eles têm três bonequinhos, né? Então quanto mais eles... É... Eles evoluírem e durarem vivos. Eles podem virar soldados. Ó. Eles podem... Cada unidade vai carregar itens, né? Ó. Essa fruta aqui. Ela recupera a vida dos bonequinhos. Essa fruta aqui aumenta a estamina. Essa aqui, ó. Vida, vida, vida. Estamina. Porque daí os bonequinhos podem comer as frutinhas. E se libertar de ter que dormir. Beleza. Finalizamos aqui. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, ó. Ah, tá. F5. Para salvar aquela trancadinha. Vai que saca daqui. Agora a gente aponta no mapa para onde que a gente vai. É ali onde tem as espadinhas e às vezes os castelos. É onde que a gente tem que ir. Vamos para o primeiro mapa. Para vocês dar uma visualizada. Cena 1. São 500 milhões de cenas. Então se acostumem com essa telinha aí. Mas que nem eu falei. Para quem curte um RPGzinho. Táticas e tudo mais. É bem legal. Ó. Aqueles times que eu fiz. É só o meu. Agora o time do Diomedes. Ele vai entrar no. Na partida também. Então eu não preciso. Dele eu não vou conseguir mexer agora. Só no próximo. Mas aí a gente vai organizando. Depois ele vai virar parte do meu pelotão. Posso montar. Novamente. Botar ele na frente. Com aquele meu samuraizinho. Que está rodeado de feijãozinhos. Eu chamo eles de feijãozinhos. É os soldados da reserva. Ele está dizendo que tem bandidos ali. Tomaram conta de uma fortalezinha. E a gente vai ter que visualizar a situação. Alguns pontos azuis. São os nossos aliados. O quadrado é o nosso quartel general. Se invadirem ali eu perco. Game over. Então o ideal. Em fases mais elevadas. É sempre deixar uma ou duas tropas em volta ali. Porque eles atacam. Às vezes com tropas voadoras. Às vezes com um pelotão bem violento. Então pelo menos um ali eu costumo deixar. Nessa fase do jogo. Eu nem vou. Não preciso me preocupar muito. Porque a primeira fase é fácil. Está vendo que eles parecem um Tzinho. Uma peça de Lego. Pois é. Eles avançam por ali. Então o ideal é eu passar um pelo mato. E outro pela trilha. End proofing. Beleza. Eu vou encerrar ali. Para acabar a apresentação. Para poder vazar. E ir para o mapa de uma vez. Tem minhas três tropas. E a do Diomedes. Que vai entrar junto comigo. O ideal é ser para o seguinte. Aquele samurai que ficou sozinho. Eu vou deixar ele rodeando. A nosso quartel general. Caso apareça alguém. Porque daí pelo menos eu ganho um tempo. Existem itens. Que é o portal. Que me transporta adiante para o quartel general. Então. Quando tiver um ruim. Eu recomendo comprar ele. Tem o sistema de loja também. Para ver se eu localizo ela por aí. Comprar o portal. Porque daí. Minha tropa boa. Está andando pelo mapa. Ali. Meu Deus do céu. Vamos tomar. Vamos usar o portal. Volto. Chama ela de volta. E a partir dali tu luta. O Dio. Por isso que eu chamo ela de Dio. O Dio Medes. Vai enfrentar aqui o Retro. Ele quer me enfrentar. Lute comigo. Certo. Daí ele fala. Não. Vamos passar. Vou esnobar o Dio. Você está se achando superior né. Vou te matar. Eu sou do sul. Eu sei. Também sou do sul. Eu viro do sul. Ó. Alguém mandou ele sossegar o faixa. Ah foi o Hugo. O Hugo mandou ele sossegar o faixa. Fala. Hugo. Cala da boca. Desgraçado. Bata. Bate nada. Chega. Vaza daqui. E muda isso. Vai matar os vilão. Isso aí. Bem exatamente isso que ele fala. A tradução literal do que ele fala foi isso. Agora parem de bobiça e comece a se mexer. Estava escrito ali. O meu inglês é praticamente perfeito. É o inglês bagual. Daí a gente parte para o mapa. Certo. No próximo videozinho vou mostrar para vocês como é que funciona as lutas. Certo. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri